Música Olá queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. O vídeo que você vai ver agora do pastor Silas Malafai, alguns chamam ele de Silas Malakutai, alguns chamam ele de Silas Malacheia, esse pastor vazou esse vídeo, viralizou esse vídeo. Muitas pessoas estão usando esse vídeo já para mostrar a face desse pastor, que não é um pastor, é um político, que usa o nome da religião, usa o nome de Deus, usa o nome da igreja para fazer política. Nós sabemos que ele é um pastor político, e esse pastor, há uns 30 anos atrás, ele era contra aquilo que ele vai falar agora. Eu lembro de uma vez quando o Edir Macedo estava ensinando seus pastores a ganhar dinheiro, como arrancar dinheiro dos fiéis da Igreja Universal, ali vazou esse vídeo, quando um dos pastores ali soltou o vídeo da Igreja Universal, viralizou o Edir Macedo ensinando como arrancar ofertas dos fiéis. E eu lembro que esse Silas Malafai, que na época era um pastor, hoje para mim não é mais um pastor, hoje para mim é um político, hoje para mim ele é um falso profeta, já provei aqui no meu canal que ele é um falso profeta, profetizando mentiras, não aconteceu a sua profecia que ele profetizou, e a Bíblia diz que quando um profeta profetiza e não acontece, é um falso profeta. Então quem está seguindo esse pastor, está seguindo o falso profeta. Há 30 anos atrás, ele foi contra, vem eminente contra o Edir Macedo, porque o Edir Macedo estava fazendo aquilo ali de uma maneira totalmente errada contra a Bíblia, era a doutrina da prosperidade. E 30 anos depois, esse camarada aí, o Silas Malafai, aparece, um vídeo viralizou, apareceu, esse vídeo foi vazou, esse vídeo, ele, eu acho que estava em uma reunião só de pastores, e ele estava ensinando como os pastores devem arrancar, tirar oferta e dinheiro dos fiéis. Ainda faz algumas gracinhas lá, você vai ver, vai ir falando agora aí, o pastor Silas Malafai, que para mim não é pastor, ele pode ser pastor lá na igreja dele, mas para mim não é pastor, para mim é um político, repito, é um político e um falso profeta. Já provei aqui no meu canal, mostrei vídeo aqui no meu canal, ele profetizando coisas que não aconteceram, um falso profeta. E ele ali, ensinando os seus pastores, como arrancar ofertas, como tirar dinheiro dos fiéis. Preste bem atenção nesse vídeo, e depois você vai tirar sua conclusão, para ver se você realmente concorda com ele, ou não concorda, você vai deixar o seu comentário aí, para ver se realmente ele está correto, ou não está correto. Na minha opinião, ele, repito, é um falso profeta. Vamos ouvir então aí, vamos ver, esse vídeo que viralizou. Presta atenção nesse vídeo, Ursila Malafai, ensinando os pastores, como arrancar dinheiro dos fiéis. Presta atenção aí. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos hoje, os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta, e vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Processos de tirar oferta. Envelope no banco, em muitas igrejas, do dízimo e da oferta, o crente vem, preenche o envelope, que ele pega, e coloca num gasofilácio, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Um processo. Segundo processo. O pastor, fala da oferta, e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas estou apelando contigo. Esse processo, costuma 20 a 30% do povo ofertar, e 70 não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja? Pro povo levar a oferta lá na frente? E ver quantos se levantam? Um outro processo. Duas, três máquinas escondidas num canto. Porque hoje, o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, dois irmãos, numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar pra número grande, uma plateia de 500 pessoas, dois irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo o respeito, pra o crente lá na frente, dar oferta. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz. De tirar oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira, atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje tirar oferta é esse que eu vou falar pra vocês. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema... Irmão, passa os envelopes aí. Passa o quê? Alguém vai passar nas irmãs e envelope por algum acaso? Uma palavra que seja de cinco minutos, você tem que dar o que é dizimista. Na minha igreja, o dízimo, o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta é entregue na mão de cada um. O de dízimo, ele tem que pedir pro obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo da oferta, eu vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo se levanta pra botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá a oferta porque ama ou dá a oferta porque é constrangido. Asal dele. Então, vocês viram aí o pastor, esse Silas Malafaia, o político Silas Malafaia, ele falando aí, ensinando os pastores a como arrancar mais oferta. Não sei se vocês prestaram atenção o que ele falou ali. Ou a pessoa dá porque é fiel a Deus ou a pessoa dá porque está sendo constrangida. Mais ou menos esse tipo de palavras que ele falou aí no final. Ainda faz a gracinha dele ali. O que que você achou dessa fala do Silas Malafaia? Comente aí embaixo. Eu quero saber da sua opinião. O que que você achou dos ensinamentos dele, do Silas Malafaia, se está correto ou não está correto. Se tem apoio bíblico ou não tem apoio bíblico. Eu queria que vocês comentassem aí embaixo nos comentários e depois eu vou ler os comentários. Se eu puder responder todos, eu responderei. Mas pelo menos eu vou estar molhando o comentário de vocês aí. Então, vocês viram aí o pastor Silas Malafaia, esse falso profeta. Vocês vão comentar e depois vocês dão a opinião de vocês aí para ver se está correto, se vocês concordam ou não com o ensinamento do Silas Malafaia. Deus abençoe. Fico na Pai de Jesus. Um grande abraço. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A você que quiser ser inscrito no nosso canal. Muito obrigado. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito não custa nada. É de graça. Não se esqueça também de apertar o sininho para receber as nossas notificações. Deixe também o seu like se você gostou. se você não gostou dê o seu dislike. Mas Deus te abençoe em nome de Jesus. TV Santarém o canal da bênção da profecia é o canal da verdade. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas